Foi um jogo muito difícil, eles vieram com uma proposta para poder segurar o jogo, conseguiram abrir o placar, mas a gente foi muito eficiente, a gente controlou o jogo todo, perdemos algumas chances no primeiro tempo, claro de gol, mas no segundo tempo a gente voltou bem, tomamos o gol no começo, mas podemos dar a volta por cima e sair com a vitória. Ô Rubens, e principalmente ali no primeiro tempo, né, você dando carrinho, tomando a bola e o torcedor gostando dessa postura, isso é Libertadores, né Rubens? A Galo é isso, né cara, raça o tempo todo, a gente luta, luta, como você disse, Libertadores é um jogo diferente, com outra cara, até a torcida vê isso como a gente, e hoje não foi diferente, a gente fez um grande jogo, tomamos um gol no começo, no segundo tempo, mas lutamos até o fim e conseguimos a vitória. Ah, mata a curiosidade, essa camisa no pacote aí, conta pra gente aí, você tem destino certo? Tem, tem, vamos aí. Vem te ver e deu sorte. Sim, sim, pé quente. Por que tem que ser tão sofrido? Por que tem que ser tão sofrido o jogo do Galo? Ah cara, não sei também, o último jogo também foi assim, né, no finalzinho, mas é bom, fica um clima melhor, né, a gente sai feliz pra caramba, é ruim é, tá jogando mal, aí sofrendo, mas a gente vem comandando todos os jogos, jogando bem, como foi o último, é, isso é bom, fazer um gol no finalzinho é muito gostoso.